Na porta da delegacia, a presença da polícia chama a atenção Um dia depois da rebelião que deixou a cidade em pânico, os moradores continuam assustados Assim que assumiu a direção da unidade, a CEJAP fez a transferência de três detentos suspeitos de terem iniciado o motim Tudo começou por volta do meio-dia, depois que uma tentativa de fuga em massa foi frustrada Houve ameaça sim de eles quererem matar alguns presos Mas todos eles estão tranquilos, eu vi, olhei, não houve nada de agressões As celas foram destruídas e colchões queimados A situação foi controlada por volta das seis e meia da tarde, quando as reivindicações foram atendidas Eles queriam água filtrada, água potável, queriam a questão da visita que fosse um pouco mais prolongada A alimentação melhor, que a gente vai verificar realmente qual é a qualidade dessa alimentação Depois que a situação parecia controlada, a polícia militar identificou um túnel por onde todos os detentos da delegacia pretendiam fugir A tentativa de fuga em massa foi frustrada e eles aceitaram sair das celas assim que amanheceu O dia foi de limpeza e recuperação Durante a revista, quatro armas brancas foram encontradas Do lado de fora da cadeia, o clima é de intenção Principalmente nesta escola, que divide o muro com a unidade prisional